Música Mais uma edição do nosso programa começando e hoje em grande estilo estamos na 17ª edição do Jantar por uma Boa Causa que acontece no Mendes Convention Center, né? Faz o maior sucesso, né? Uma festa beneficente dedicada em arrecadar fundos e auxiliar no trabalho da causa. A festa já se tornou tradição em Santos, foi idealizada pelo saudoso Luiz Alca de Santana e hoje estamos aqui prestigiando mais uma edição de muito sucesso. Música Olha só, aqui do meu lado estou com três diretoras da causa que estão muito felizes com o resultado que a festa se tornou, né? Eu senti a essência do Luiz Alca aqui hoje, estava todo mundo com medo. Ai, mas será que vai sair igual? Saiu, como se ele estivesse aqui. Exatamente. Estão todos emocionados e muito felizes com a festa. O bacana é que é uma das festas mais bonitas de Santos, né? Com extremo glamour e com esse propósito social maravilhoso, essa luta que é incansável, mas vocês estão sempre presentes com isso. Essa luta é para os nossos assistidos, que nós doamos 290 cestas ao mês para os nossos assistidos da causa. E essa festa nos proporciona essa renda para fazer essa doação dessas cestas. E a festa nos dá mais ou menos uns oito meses de ajuda. A gente consegue se manter só com a festa, aí tem os outros eventos. Tem outros eventos que acabam complementando a causa Wine, teve uma apresentação diferente. Apresentação de piano e agora em setembro vai ter o Bazar da Primavera. A causa, ela ajuda os assistidos através de medicações, porque os remédios, o coquetel de remédio tem muitos efeitos colaterais. Então, esses remédios são doados pela causa. Fora também a cadeira de roda, qualquer outro que precise de um aparelho, nós doamos óculos. Então, nós fazemos doação de tudo isso. Muito bacana esse trabalho em conjunto de vocês com a Secreides e com a Secasa, né? Acaba deixando tudo mais fácil. Então, o Secreides que faz essa triagem desses pacientes, para a gente fazer pacientes... Esses pacientes, eles têm que passar por essa triagem, têm que ir todo mês receber os remédios, fazer certinho o tratamento para que eles possam receber essa cesta. Eles não recebem a cesta por um mero acaso, não. É um ótimo incentivo para eles se tratarem, né? Sim, para eles se tratarem. Eles têm que, eles recebem desde que eles façam o tratamento, entendeu? E é importante essa conscientização, principalmente dos jovens, porque o caso aqui em Santos, onde tudo começou, né? Uma pesquisa recente da Prefeitura indicou que pelo menos 5 novos casos por semana. Isso é uma média ainda baixa, né? É, então são mais casos por mês, né? A gente calcula uns 30 casos por mês. Então, é importante mesmo essa conscientização. Precisa ter todo o cuidado necessário para evitar a doença, né? E sim, e chamar sócios, né? Os sócios fazem toda a diferença. O evento ajuda bastante, com agradecimento aos patrocinadores que estão sempre, né? Eles fazem a diferença. No poderes da Alderian, a gente queria fazer a festa. É verdade. Mas o sócio também, né? Uma contribuição de 50 reais, é isso? Isso, tem 50 reais, tem 100, aí pode doar quanto quiser. Quanto quiser. Acima de 50. Ajudando, tá muito bem-vindo. Tá ótimo, é. Eu queria também falar um pouquinho desse bife maravilhoso, do França, né? Que continuou com vocês. O Fernando, que se desdobra, né? Isso, a Atrium, que organiza tudo. E a gente, da diretoria, ajuda dentro do possível. Essa festa, gente, se tornou tradicional no calendário do Santista e é muito gratificante. Tenho certeza que vocês estão muito felizes. E o Luiz Alca está presente hoje aqui conosco também. Ah, é isso mesmo. Ele foi uma pessoa iluminada e continua entre a gente, com um trabalho lindo e maravilhoso, que ele começou com a Vera Porte. 27 anos de muita luta e agora vai ter uma novidade. Vocês vão fazer uma alteração no nome da entidade, é isso? Isso, agora vai ser Instituto Luiz Alca a causa. Uma melhor forma de homenagear. Parabéns pra vocês por essa garra e espero vê-la sempre nessa luta. Obrigada. Vocês querem saber um dos segredos do sucesso dessa festa? Tá aqui do meu lado. Atrium Eventos, Fernando Silva se desdobra. Tá aqui desde cedo, né, Fernando? Desde cedo não, dias, né? É, a gente começou ontem e ontem. E hoje desde as cinco da manhã. Olha, e a festa tá maravilhosa. Surpreendendo mesmo com essa dedicação de vocês. Vocês conseguiram manter essa essência maravilhosa do Luiz, não é? É, eu acho que isso é o que foi plantado. Quando você planta, você solidifica a sua colheita. É verdade. Você tem resultado. Falando em resultado, você tá desde a primeira edição. Desde a primeira. A gente começou pequenininho até... É verdade. Me fala um pouquinho da concepção dessa edição. O que você trouxe? Eu vi muitas rosas, flores. Qual foi a ideia dessa vez? É assim, a gente não tem muito a... Foi criando? Foi criando. A gente começa pelas cores, é uma ideia que eu tinha que fazer antes, não deu certo. Porque assim, a vantagem pra mim da causa é que eu sou meu cliente. Você pode criar o que você quiser. Eu posso fazer o que eu quero e ninguém me foda. O casamento é complicado porque a noiva quer aquilo, aí você dá uma ideia, às vezes ela não tem noção de como vai ser. É, ela não imagina. Depois que vê pronto, fala, mas era assim. É bom que é uma referência, já é do estilo, né? Claro. Então a gente, a gente pode fazer coisa diferente. E o legal da causa, e o cuidado que a gente tem que ter, é nunca ser igual ao outro evento. A produção sempre tem que mudar. O ano passado foi com aquele toque de amarelo e azul português. Azulete. E a ideia esse ano era dar o oposto. A gente fez umas cores clássicas, o preto, o branco, o cinza, com a flor vermelha pra dar o toque da vivacidade. E além disso, a presença do Buffet França também, frequente. A banda SP3 também, vocês conseguiram manter tudo? É, aqui é uma sequência de fornecedores que dão parte do seu trabalho pro projeto. O jantar é um evento muito gostoso, e sem a colaboração dos fornecedores e dos patrocinadores, a gente não consegue ter esse padrão. Parabéns pra você por esse trabalho impecável. Não tenho o que dizer, você é muito caprichoso. Não se fala nada. Olha só aqui do meu lado, doutora Rosi Marques, prestigiando essa festa maravilhosa. Eu nem preciso te perguntar dessa importância do baile da causa que acontece a 17 edições com esse sucesso maravilhoso, uma festa maravilhosa, mas sempre com esse propósito social, essa ajuda que é muito importante pra entidade, né, doutora Rosi? É, isso mesmo, Onígamo. E eu gostaria de, assim, dar os parabéns pra Zuleika, né, porque esse ano, infelizmente, nós estamos sem o Luiz Alca aqui com a gente. Mas, assim, eu acho que ele tá presente, e onde quer que ele esteja, ele tá muito feliz com isso tudo, que a obra dele continuou, né, e, assim, eu sei o tanto que a Zuleika batalhou pra isso, como é difícil organizar um evento dessa grandeza. Verdade, ainda mais sem ele, né? Isso. É verdade. Gente, a doutora Rosi sempre buscando novidades, a gente acompanha a carreira dela, você sempre tá buscando aprendizados novos, cursos, essa coisa de agregar a sua profissão, né? Eu não quero nem falar o número de certificados que você já tem, que assusta. Mas é isso, né? 140. É, eu tenho mais de 140 cursos em todas as áreas da odontologia. Eu sempre procurei ver o paciente como um todo, então eu estudei todas as áreas pra poder fazer um diagnóstico correto. É verdade. E esse ano, completando 25 anos de carreira, com muito sucesso, brilhantismo, né? E agora vai contar a história dela pra todos, né? Que não foi uma história tão fácil, teve muita luta, veio de São José do Rio Preto, né? Isso, eu nasci em São José do Rio Preto e eu tô muito feliz porque agora mês que vem, dia 21 de setembro, eu tô lançando o meu livro Sorrisos de Sucesso. E no meu livro vão ter 10 biografias e uma das 10 biografias é a minha própria história. E mais 9 personalidades também. E mais 9 personalidades são, assim, histórias de sucesso, são pacientes que eu atendi e entre uma consulta e outra eles me confidenciaram suas histórias e eles são, assim, verdadeiros heróis, são heróis da vida real. Um dos personagens do livro é o doutor Elcio Landim, que é o maior especialista em coluna do país, né? Ele já operou milhares de pessoas, já salvou a vida de muita gente. E ele me confidenciou que ele não tinha condição de fazer odontologia, que o sonho dele era ser dentista. E ele foi ser médico porque ele não tinha condições financeiras de pagar o cursinho pra odontologia. E ele decidiu ser médico porque na época era mais barato. E ele se tornou um grande médico. Você é especializada em plantodontia e recentemente trouxe uma novidade que eu gostaria de falar, que são as lentes de contato. Os famosos estão aderindo e as pessoas também. É, toda semana eu faço no meu consultório, já fiz muitas pessoas. E, assim, o meu sorriso também é lente de contato. Olha só esse sorriso! Eu tinha um sorriso, assim, vários problemas, eu tinha um dente tortinho, viradinho, tinha resina velha. E, assim, às vezes eu tinha vergonha de sorrir. E uma coisa, assim, uma passagem engraçada que houve, um dia eu fiz uma reabilitação no paciente, que também é personagem do livro, o Sr. Luiz. Eu fiz 18 implantes no Sr. Luiz e reabilitei toda a boca dele. E eu fiz isso em 24 horas. Quando eu terminei o trabalho, o Sr. Luiz pegou o espelho e ele, assim, ele tem bastante senso de humor. E ele falou assim, ha, 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 doutora, agora os meus dentes são mais bonitos que os seus. E, assim, isso tocou na minha alma, né? E agora eu posso falar que eu também tenho os dentes bonitos, graças a essa técnica revolucionária, que são as lentes de contato. Que são umas lâminas bem fininhas de porcelana, feito por Kadikan. Na verdade, é uma impressora 3D que fabrica o novo sorriso da pessoa. Fica muito bonito. Bacana mesmo, eu só tenho a te parabenizar. A gente vê o brilho nos seus olhos quando você fala. Ela realmente ama muito o que ela faz e você é uma referência para todos desse mercado. Parabéns, minha. Aqui do meu lado, Marta Virgini, que tem uma proposta de ensino super diferenciado. Eu já quero começar falando. Ela está prestigiando essa festa maravilhosa, mas não tem como deixar de falar. Me fala sobre essa ideia do Eu Estudo Certo, que está dando super certo. Está dando super certo. Prazer falar para você, pessoal do seu programa, mas na verdade, qual é a ideia? Que as pessoas realizem sonhos através do estudo. Então ensinar os alunos, os interessados, as pessoas que querem mudar o mundo, para realmente realizar isso através do estudo. É verdade, porque é difícil, concurso público, é um pouco de tudo que você oferece. Na verdade, a maioria dos meus alunos querem concurso público, mas tem também vestibulandos, tem diversas pessoas que querem, de repente, fazer residência depois da faculdade de medicina, ou então pós-graduação. As pessoas querem aprender como funciona o cérebro na hora de estudar. E tem todo um método diferenciado, né? Porque para aprender a atenção, para conseguir entrar na cabeça, não é fácil. É verdade, tem método sim, tem método para gerir o cérebro e o coração, né? Porque estudar, estudar todo dia, eu preciso de uma melhor estratégia para fazer funcionar. E esse projeto normalmente é de médio a longo prazo, então com certeza. E eu falo que está fazendo sucesso, porque agora está na TV também. É, assim, na verdade, é trazer tudo que a gente já tem de experiência, que a gente faz na sala de aula para a TV, alcançar mais pessoas. Porque essa informação, eu acho que ela tem que ser disseminada, né? A gente passa pela escola, ensino fundamental, médio, e nunca nos ensinaram como aprender de forma correta. Então dividir isso com um grande público está sendo muito divertido. E eu achei legal porque vocês saem na rua, vocês falam com a população, tem uma interesse muito forte. Tem, tem, não quero só sala de aula, muito pelo contrário, o que eu menos fico na sala de aula é para o mundo real mesmo. Então é muito divertido. E essa festa hoje, maravilhosa. Um arraso, né? Um arraso, linda, chiquérrima. A gente se diverte, a gente com a mente dança e tudo por uma boa causa. E ajuda, né? Então traz a reflexão, faz pensar no motivo que a gente está aqui mesmo, né? Então é muito válido. O Fátima Alves sempre prestigiando os eventos mais importantes da cidade, né, Fátima? Esse evento grandioso, o que você está achando? Maravilhoso, como sempre. Esse ano, assim, com uma saudade, né? Do nosso querido amigo. Mas está contento, todo mundo achou, ah, agora não vai ser a mesma coisa. Mas olha, está de parabéns, porque está tudo maravilhoso, né? Desde a entrada, o vestido das meninas, a recepção, a comida, está tudo perfeito. A causa é linda, eu faço questão de todos os anos estar presente, que é para poder participar, colaborar, porque é muito bonito. Acho que todo cientista deveria fazê-lo. E você é um exemplo, que está sempre participando dos eventos principais da cidade. E, gente, a Fátima, ela é uma personalidade única, referência no mercado das óticas, né? E você tem um estilo muito próprio, muito seu. Eu acho que isso é espetacular, Fátima. Ah, mas tem que ser, né? Porque o ramo de ótica, hoje em dia, aliado também à técnica, né, para a boa visão da pessoa, ele é moda, é acessório. Então, os meus óculos, quando eu chego no Fátima, eles até sabem. Ah, esse óculos é da dona ótica. Por quê? Porque são diferenciados. Tem a sua cara, gente. Tem cara de acessório. Ele vai desde o teu tom de pele, ao teu nariz, que é o ponto principal, que é o ponto de apoio. A têmpora, o tamanho de têmpora. E aqui? Tudo isso influencia na escolha do óculos. E a tua personalidade? Essa é a que mais interfere. Porque, às vezes, você pode ter um rosto redondo e usar um óculos redondo, como o Jô Soares. Mas combina com a personalidade dele. Então, eu falo que a personalidade, ela interfere, é o ponto crucial na escolha de um óculos. Fátima Alves, prestigiando o jantar por uma boa causa. Parabéns pela participação. E eu que agradeço. Obrigada. Olha só, aqui do meu lado é o Stasi e a Marinisa Pereira, prestigiando esse evento maravilhoso, com essa essência do Lizalca que ficou. Não ficou, Estol, você sentiu isso? Ficou, ficou. É o carisma dele, né? E a vida continua. Fica a saudade. Mas essa força para esse trabalho humanitário, fantástico. E a equipe, a diretoria hoje atual, leva com o carisma dele. Veja, nós estamos num momento de crise, mas a Sociedade Santista responde para esse trabalho humanitário. Temos aí a casa cheia, mais de mil convidados. Essa festa realmente maravilhosa. É verdade, são 27 anos da entidade, com muita agarra e luta, né? Eu gosto de conversar com eles, porque eles trabalham muito com jovens, bem, uma proximidade, né? Eles entendem essa necessidade, né? Aqui em Santos foi onde começou a propagação do vírus, né? E atualmente a gente viu uma pesquisa da prefeitura, onde indicou que pelo menos são cinco novos casos por semana, Mari Neuza. É, então a gente precisa ter realmente essa atenção com as novas gerações, né? Eustázio tem essa preocupação sempre desenvolvendo pesquisas, trabalhos científicos sobre não só a questão do vírus, né? Do HIV, mas também da questão do álcool, que é por onde tudo começa, na verdade, né? E a gente fica feliz de poder participar de um evento como esse, que dá uma atenção a essas famílias, né? Um trabalho humanitário, que a gente tenha a oportunidade de contribuir, de participar de uma festa bonita, de se divertir e de manter acesa a chama daquilo que o Luiz Alca, né, iniciou com tanto amor, com tanto carinho. As pessoas apoiam mesmo e sem os patrocinadores também ficaria muito mais difícil. Sei que está difícil para todo mundo, né? Todo mundo se ajudando um pouquinho, a gente consegue chegar lá. É, mas todo mundo se ajuda, né? E a união prevalece. É verdade. Gente, agradecimento novamente aos patrocinadores e quem puder ajudar e ser sócio, uma contribuição mínima, 50 reais, você já pode ajudar. É óbvio, quem puder ajudar mais, está muito bem-vindo, né, Mari Neuza? Com certeza, toda ajuda é bem-vinda, né? Obrigado pela participação. E eu me parabéns pelo seu trabalho aí, que se consolida, né? O trabalho de uma liderança jovem que cada vez se torna mais consolidada na nossa cidade. E esbanja a simpatia. Olha, estamos tentando. E aí 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 Obrigado.